São 11 horas e 26 minutos, você que tem do outro lado não se esqueça de participar conosco ligando 3307 3951 e 3307 3952. Vamos falar com o nosso querido repórter comunidade Fred Rocha para saber dele onde é que ele está. Ele está agora mais uma vez aí ouvindo a comunidade, ouvindo a denúncia da comunidade, ele vai dizer para a gente qual é a denúncia e qual é o problema. Bom dia Fred. Muito bom dia Marcelo Asmar, bom dia a você que está ligado em mais uma edição do programa agora. Nós viemos na zona norte da capital mais uma vez atender a uma demanda da comunidade, problemas de infraestrutura. Nós estamos hoje precisamente na divisa entre dois bairros aqui da zona norte, um fazendia e o outro Alfredo Nascimento. Vou pedir aqui para o cinegrafista Antônio Tavares me acompanhar. Os moradores aqui da área estão reclamando o seguinte, há um ano a prefeitura veio aqui e fez, né, aterrou essa área aqui, colocou essas manilhas, só que depois acabou não voltando mais para concluir este trabalho. O resultado é que com as chuvas, isso aqui foi cedendo e agora eles estão com acesso àquela rua que fica lá do outro lado, a rua 8B, que lá já ficou Alfredo Nascimento, o acesso está restrito. Alguns carros, inclusive, pedi aqui para o Antônio Tavares me acompanhar, estão lá e não podem sair, porque você observa que o único espaço que os carros poderiam passar é por esse. E aí é visível que não tem condições de um veículo trafegar por este local. E aí o detalhe é que é o seguinte, a rua 8B está assim, ó, dessa forma. O mato já tomou conta de quase tudo ali, portanto também não tem como os carros saírem pela rua 8B, subindo aqui o Alfredo Nascimento, nem o Fazendinha que fica do outro lado, por onde teria acesso por meio dessa ponte. Os moradores pediram aqui uma reportagem, a nossa presença, para que eles possam reivindicar essa situação. Daqui a pouco nós vamos conversar com eles ao vivo aqui no programa agora. Como eu disse, demanda hoje aqui da zona norte da capital e hoje em dois bairros, né, tanto o Fazendinha quanto também o Alfredo Nascimento. Márcia Lasmar, daqui a pouco nós voltamos mais uma vez direto da zona norte aqui de Manaus. Obrigada, Fred Rocha. O Fred traz informações para a gente ao vivo ali da zona norte da cidade, onde a gente vê ali, infelizmente, um desperdício do dinheiro público. Porque começar uma obra e deixar que a chuva leve o resto, faz com que o dinheiro público aí vá por água abaixo, infelizmente. A gente vê aqui as manilhas todas cheias de sujeira, toda jogada de qualquer jeito. Isso aqui é dinheiro público, né, infelizmente a gente dá uma notícia como essa aqui com tristeza. Que é o passo que em alguns locais a gente fica torcendo para que venha logo a obra, que a obra traga logo a resposta e o retorno aí para a comunidade, a qualidade de vida, nesse lugar que a gente vê a obra parada e sendo perdida. Infelizmente, esse aqui é o dinheiro público que a gente vê. Num local desse que era para ter dignidade, era para ter organização, dinheiro público sendo jogado fora aos poucos. Daqui a pouco a gente volta com o Fred Rocha lá da zona norte da cidade e a gente vai sair da zona norte e vai lá para a zona central da cidade. Minha gente, olha só essa notícia que eu vou trazer para você. A gente vai lá para a zona central da cidade, lá no Teatro Amazonas, ponto histórico e cultural da nossa Manaus. Um casal arrombou as portas do teatro e acabou tentando entrar nesse local histórico aí, que teve aí algumas portas ali prejudicadas, teve um prejuízo danado e infelizmente a mulher acabou sendo baleada no glúteo, no bumbum. E quem vai trazer as informações para a gente desse caso é o nosso repórter Danilo Alves na tela. Danilo. Pois é, o caso aconteceu por volta de uma e meia da manhã de hoje. Um homem e uma mulher que estavam nas imediações do Teatro Amazonas quebraram o vidro da porta lateral do teatro e invadiram o local. Um vigilante de 46 anos percebeu a ação da dupla e atirou contra eles. Gabriel Barros, de 33 anos, levou dois tiros. E Bruna Cúrcio, de 25, também foi alvejada com dois tiros, sendo um nas nádegas e outro na perna direita. Segundo policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária, eles afirmaram que foram ao local apenas para realizar uma visita. O segurança se apresentou espontaneamente à polícia e o caso foi registrado no primeiro DIP. A dupla foi levada ao hospital e pronto-socorro 28 de agosto. Nada foi levado do teatro. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Danilo. Olha só, minha gente, vamos lá. Vamos pensar aqui, você que está aí do outro lado, vamos pensar aqui nessa situação. Os dois entraram para fazer uma visita. Que hora foi isso? Mais seis horas da manhã, sete horas da manhã? Não tem visita a esse horário. E outra visita, quem vai visitar entra pela porta da frente, não entra pela porta do fundo, dos fundos, não. E outra situação, e nem arromba, muito menos arromba a porta do Teatro Amazonas, as portas do Teatro Amazonas. Segundo ponto, o vigilante se apresentou espontaneamente, obviamente, pela localização dos tiros, não teve nenhuma intenção de matar ninguém, porque ele atirou no glúteo e na perna, para imobilizar os dois, tentar imobilizar os dois. A gente vê aí que ele atirou no bumbum da mulher aí, na bunda, né? Atirou na bunda da mulher, atirou na perna dela para fazê-la parar, e o homem, obviamente, quando viu ali que ele estava atirando, também parou junto com a mulher. Então, a gente está trazendo aí essas informações para dizer o quê? Não é por aí que a banda toca. O próprio vigilante chamou a ambulância, a própria vigilância lá, o rapaz que alvejou, que deu os tiros, que disparou contra os dois, chamou a ambulância, já se apresentou na delegacia, e aí a gente destaca aí essa situação que você arromba uma porta. Queira ou não queira, eles estão ali para fazer a guarda do patrimônio público, que é do Teatro Amazonas. Um local visado ali. Tem muita coisa histórica, tem muita coisa aí que pode valer muito no mercado ali, se você entra para tentar roubar alguma coisa, né? Você achar os vendedores, os compradores ali do furto, vai valer um dinheiro que não é pouco, não. Presta atenção nessa situação. O vigilante está fazendo a guarda do patrimônio público. Dois caboclo, o casal, os dois, entram pelas portas dos fundos, arrebentando a porta. Ele vai fazer o quê? Ele tentou conversar com os dois ainda, os dois reagiram, né? Partiram ali, a gente não sabe bem como é que aconteceu a situação, mas os dois reagiram, não aceitaram ali a ordem de parada do vigilante, que tem o poder de contornar a situação dentro do perímetro, e que ele está tomando conta ali, e eles não aceitaram a ordem e acabaram sendo, a mulher acabou sendo alvejada com dois tiros. O homem, quando viu a mulher sendo alvejada, parou na hora para poder, aí se entregou, e aí a polícia, o vigilante acabou chamando a polícia. Olha que situação, minha gente, não é por aí, não. E aí os dois vêm dizendo, a gente foi fazer uma visita, que visita é essa exclusiva? Que visita é essa exclusiva? Só os dois que visitam? E visitam como se fosse o dono da casa? Chega lá e mete o pé na porta, mete o pé na porta e sai entrando assim? Isso aí não é a casa da mãe Joana, não. Isso aqui não é a casa da mãe Joana, não. A menina tem 25 anos, o nome dela é Bruna de Pascoal, e o homem, que tem 33 anos, olha, vou te falar uma coisa, Gabriel Gazana, o nome do homem, Gabriel Gazana, de 33 anos, e a mulher é Bruna Pascoal, de 25 anos. Presta atenção, não é mais adolescente, minha gente. A gente não está falando de menino de 18 anos, 17 anos, não. Fala sério. Ela está bem, já passou por procedimento cirúrgico, no Hospital de Pronto Socorro, 28 de agosto, para tirar e consertar o problema do bumbum dela, vai ficar com a celulite para o resto da vida, viu? Só isso que eu tenho para dizer. 11 horas e 33 minutos, a pessoa não enxerga, olha que o Carlinhos fez questão de botar aqui, o retorno aqui na minha cara, mas não enxerga. Olha só, a gente vai trazer mais informações para você, dessa vez aí, um assalto, viu? Foi roubado ontem, por volta das 7 horas da noite, na avenida, em frente ali a uma casa, né? É a avenida X? Avenida X, eu pensei que a Ingrid não tinha colocado o nome. Avenida X, em frente da casa, do proprietário dessa Hilux, placa PHT6980, PHT6980, você está acompanhando fotos de uma Hilux, que foi roubada ontem, viu? O modelo dela é 2014, ano 2014, modelo 2015, novinha, novinha em folha Hilux, foi roubada, e se você obteve aí, alguma observação, tem alguma informação, a gente quer deixar ressaltado para você, que tem do outro lado, que essa foto foi enviada por um telespectador, por meio do nosso WhatsApp, que a gente sempre diz aqui, 991537959, e o telefone para contato, você que viu essa Hilux, tem como colocar aqui para mim, o telefone aqui no meu retorno? 99172-3414, 99148-6898, uma telespectadora, uma telespectadora mandou essa foto, denunciando esse furto, tá? O caso aconteceu lá na Alvorada 3, na Rua X, diz a Rua X, né? Na Rua X, e se você viu essa foto aí, viu essa Hilux, em algum lugar, essa Hilux da foto, você entra em contato pelo 99172-3414, e o 99148-6898, você que está aí obtendo essa informação, um ano só tem a Hilux, infelizmente, e acabou sendo roubada, é importante a gente dizer para você, que tem do outro lado, que se não tivesse o receptador, a figura do receptador, não haveria a figura do roubo, então, tomara que a polícia pegue o assaltante, e pegue também quem quer receber, essa Hilux novinha, 1135, você que tem do outro lado, por falar em carro, por falar em Hilux roubada, a gente vai falar de trânsito agora, e infelizmente, nesse fim de semana, o DJ Marcelo D12, morreu em um acidente de trânsito, o acidente aconteceu na avenida Efigênio Salles, na zona centro-sul da capital, ele estava em uma moto, e morreu no local, vamos acompanhar a matéria na tela, o acidente aconteceu no início da manhã de ontem, o DJ Marcelo D12, pilotava esta motocicleta, no momento da batida, este vigia, foi um dos primeiros, a encontrar a vítima no chão, eu estava lá na mesa, lá dentro, eu escutei só o baque, nesse horário, e aí quando eu olhei, o alumínio ia dobrando, aí eu corri por lá, fui olhar, chamei um cara, que estava num carro, eu digo, rapaz, como é o nome do motorista, do dono dessa moto, ele disse, rapaz, está aqui, ele morto. A polícia militar e o Manaus Trans, não souberam precisar, se Marcelo vem em alta velocidade, mas a suspeita preliminar da polícia, é que o acidente aconteceu, depois que o DJ perdeu o controle, da motocicleta, nessa curva, atingiu o meio fio, e se chocou contra essa cerca de alumínio. Marcelo Cavalcante Cansonato, fazia parte de um grupo de motoqueiros, e estava indo para a Ponte Rio Negro, encontrar com amigos. Toda vez ele era o primeiro a chegar, a pessoa estranharam, que não chegaram lá, o cara ligou para ele, atendeu o telefone, e disseram que tinha quantos assistentes com ele, quando ele chegou lá, ele estava lá, a moto toda estraçagada. O DJ era membro do Ministério da Restauração, e conhecido do público gospel manauara, e de cidades do restante do país. Ele tinha 36 anos, e deixa a esposa grávida do primeiro filho. A morte comoveu amigos. Esse DJ veio ao local do acidente, assim que ficou sabendo da morte. É difícil, a gente quase não acredita, né? É difícil aceitar uma situação dessa, mas infelizmente, pelo que tudo indica, é real. O velório do DJ está acontecendo na Arena Amadeu Teixeira, onde fãs, familiares e amigos prestam as últimas homenagens antes do enterro, marcado para as três da tarde de hoje. O caso foi registrado no 12º Distrito Integrado de Polícia. Outro acidente fatal com motos foi registrado na manhã de ontem. Na Avenida Torquato Tapajós, Everton da Silva Pérez, de 22 anos, morreu após colidir a motocicleta dele contra um poste. Infelizmente, a gente traz essas duas notícias de morte no nosso trânsito. Infelizmente, a gente deixa aqui os nossos pêsames, os nossos sentimentos às duas famílias. Tanto a família do DJ, quanto a família daquele outro condutor que também acabou morrendo, batendo num poste, né? Segundo algumas informações, o DJ vinha de uma festa que tinha acabado de fazer algumas músicas lá e tudo, e a probabilidade era que ele tenha dormido. As primeiras informações, claro que vai ser investigado, para saber exatamente aí por que que ele acabou colidindo com a moto ali naquele campo de proteção desse terreno. Ele pode ter dormido durante a condução da moto, infelizmente. Ele vai ser enterrado às três horas da tarde de hoje. São onze horas e trinta e oito minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, são onze e trinta e nove, virou o relógio. Ainda nesta edição do programa da comunidade, a gente vai trazer a denúncia, já no próximo bloco, a gente vai trazer a denúncia aí de duas comunidades. São dois bairros que denunciam a falta de infraestrutura. E o pior, a obra começou, mas não terminou. Não é isso, Fred Rocha? Daqui a pouquinho, né? É isso mesmo, Marcelo Esmar. E eu estou bem daqui na divisa, né? Dos dois bairros. Aqui nesse garapé, eu estou em cima de uma manilha que divide, na verdade, aqui esse garapé, os dois bairros. E olha só quanta sujeira, na verdade, ainda falta também consciência da população. É mais uma reivindicação aqui das pessoas, né? Que moram aqui. Umas são contra justamente essa questão de jogar lixo nesses locais. Mas daqui a pouco, nós vamos voltar mais uma vez para conversarmos com as pessoas sobre várias situações aqui nos dois bairros. Tanto o Fazendinha, quanto também no Alfredo Nascimento. Mas antes, você que está acompanhando o programa agora, fica com uma dica da Márcia Esmar. E aí nós vamos para o intervalo e depois voltamos mais uma vez da Zona Norte de Manaus. Eu sempre estou aqui falando de varicel, mas hoje eu não vou falar. Hoje quem vai falar é a Anaí. Fala aí, Anaí. Há algum tempo, as minhas pernas estavam incomodando demais. Eu sentia dores, cansaço e um peso. Eu tenho varices. Eu comecei a usar alguns cremes e eu não tive resultado nenhum. Me indicaram o varicel. Tomei os comprimidos, passei o creme. E em pouco tempo vi ótimos resultados. E ainda por cima, a varicel me deixou com o intestino ótimo. Eu estou muito satisfeita. Viu? Para combater as dores nas pernas, aquela sensação de peso, cansaço provocados pelas varizes, é só associar varicel comprimidos ao varicel creme. E pronto. O varicel comprimidos também alivia os desconfortos provocados pelas hemorróidas, pois ajuda a combater os sintomas da prisão de ventre, que é um dos principais causadores de hemorróidas. A linha Varicel, e agora com quatro novos produtos para você que está aí do outro lado, olha só, creme para celulite, creme para diabético, quem tem diabetes aqui para melhorar a circulação, e creme para pele extra seca. E olha só que novidade, que coisa legal. O varicel para estrias. Muito show daquela disfarçada nas estrias, fica show de bola. A linha Varicel está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troque de farmácia, mas não troque de produto. A linha Varicel